Hoje vamos falar sobre gengivoplastia, que nada mais é do que a cirurgia plástica gengival. Esse foi o pedido da Sabrina e da Lucy Clay, de duas queridas assinantes que enriquecem demais aqui o canal. Então se você tem um pedido de vídeo, pode jogar aí nos comentários, que se for plausível eu faço com o maior prazer para você, porque esse espaço é meu, mas também é seu, é todo nosso. Gente, antes de falar sobre gengivoplastia, fortalece como eu sempre te peço, se inscrevendo no canal, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho de notificação, também deixa o like e o joinha no vídeo, isso é muito importante para me ajudar a crescer o canal. Gente, gengivoplastia, nada mais do que a cirurgia plástica gengival, a plastia das gengivas. Normalmente, quais são as indicações? Quando o paciente tem um sorriso gengival, quando sorri ali, aparece muito a porção da gengiva, essa é uma indicação. Quando o paciente tem retração gengival, expondo muito a região da raiz, há também a necessidade de cirurgia plástica gengival, enxertando ali um pouquinho de gengiva na região da raiz. E a terceira indicação é quando há uma hipertrofia ou um crescimento exagerado dessa gengiva na porção da coroa, cobrindo demais a coroa dental. Essas três são as indicações da gengivoplastia. Não sei qual que é da Luciclade e da Sabrina, mas sim, uma das três indicações. Então, sorriso gengival, quando aparece muito a gengiva, retração gengival, raiz exposta, que é o quadro de retração, como o nome já diz, contração da gengiva, normalmente por força de escovação. E a terceira e última indicação é quando a gengiva cresce demais ali na região coronária, na região da coroa do dente, sendo indicada aí a remoção dessa porção crescida que está cobrindo aí a coroa. Tchau. 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 Todos podem fazer a gengivoplastia? Não, você deve gozar de boa saúde bucal, deve fazer uma... Tchau. Tchau. E também você não pode ter gengivite nem periodontite, que aí a inflamação dos tecidos de suporte, gengivas, osso, ligamento, você não pode ter gengivite nem periodontite. A recuperação da cirurgia é muito simples, gente, variando de três a sete dias, dependendo de cada pessoa, da recuperação de cada indivíduo, do organismo, que é muito individualizado. Por exemplo, eu pego uma gripe e você pega a mesma gripe. Um dos dois vai ficar bom, mais rápido, não é verdade? Então, a recuperação de três a sete dias também dependendo do ato cirúrgico. Quanto maior o ato cirúrgico, maior tende a ser o tempo de recuperação, por ser mais invasivo a cirurgia. E a recuperação, gente, tudo muito simples. Dieta líquida, pastose gelada, nada de alimentos quentes, abuse dos sorvetes aí. Nada de sopa, quente, tudo pastoso e gelado, porque o gelado, ele tende a ajudar a cicatrização, diminuindo o sangramento e o quente, ele vai te estimular uma hemorragia, que é o que a gente não quer. E qual o valor, meu Deus do céu? Muita gente pergunta o valor de uma gengivoplastia. Gente, isso aí vai variar muito da indicação do local da clínica que você está, o gabarito do profissional, se ele for extremamente especializado para isso, que é bom que ele seja especializado, né, gente? Mas o sorriso gengival vai variar aí entre 500 a 1.000 reais, de repente, 1.200 reais. Uma cirurgia de colocação, entre aspas aí, de reconstrução da parte radicular da raiz exposta ali. E também a remoção, que seria a gengivectomia, a remoção de gengiva que está cobrindo o dente. É uma gengivoplastia com o nome de gengivectomia, retirada da gengiva. Isso aí você vai encontrar de 100 a 250 por dente aí no mercado. Mais uma vez, variando de onde você está, do gabarito do profissional, da extensão da tua cirurgia. Eu espero ter te respondido, Luciclade. Sabrina, obrigado pela indicação de vídeo. Gente, não esquece de fortalecer com as atitudes. Joinha, like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo que está bem completo com quem tem interesse com esse assunto. Me conta aí nos comentários. Você está precisando fazer uma gengivalplastia? Qual o teu quadro clínico? Vamos conversar. É uma gengivectomia? É um sorriso gengival? Ou uma raiz exposta? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!